Hoje o nosso convidado é de peso, um visionário, um dos principais responsáveis por modernizar a agricultura no país, desenvolvendo o agronegócio tropical sustentável. Alisson Paulinelli foi um dos fundadores da Embrapa, ex-ministro da Agricultura, com tantas realizações e feitos para o nosso agronegócio, não é à toa, né, que o Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz deste ano, 2021. É muito orgulho para o nosso agro, né? Alisson, muito obrigada por falar com a gente, eu sei que a sua agenda é super complicada, obrigada mesmo por arranjar esse tempinho. Bom, Alisson, a sua indicação tem muito a ver com a agricultura sustentável que você desenvolveu, né, transformando o Cerrado e trazendo uma segurança alimentar para o nosso país. Foi graças a você que o Brasil hoje é visto com destaque na segurança alimentar mundial. Mas aí muita gente pode se perguntar, né, por que o Prêmio Nobel da Paz? Sim, tem muito a ver com a paz, né, Alisson? Não existe paz onde há fome, os países onde tem fome, existe conflito. Então, a segurança alimentar é a única garantia mesmo de uma paz universal, né, Alisson? É verdade. Para não haver guerra, é fundamental que o homem tenha, pelo menos, as condições básicas de sobrevivência. E o alimento é fundamental. Olha, o Brasil já passou períodos em que nós não tínhamos garantia de termos alimentos suficientes, importavam os alimentos, os alimentos, no determinado momento, de 1968 até 79 praticamente, ficaram muito altos os preços internacionais. O Brasil pagou muito caro, especialmente as famílias médias, que gastavam metade do seu salário só em alimentação. Isso foi um problema seríssimo para as condições de vida do povo brasileiro, especialmente os mais humildes. Graças a Deus, com essa deficiência, o Brasil tomou jeito, tomou a decisão estratégica de enfrentar o problema de forma científica, colocando a ciência em primeiro lugar, foi um trabalho belíssimo, desenvolvido pela Embrapa recém-criada, pelas nossas universidades, pelas nossas instituições de pesquisa estaduais, e principalmente pela iniciativa privada, que também entrou nesse jogo e nessa dança. recuperamos o cerrado e o transformamos na mais produtiva área que o mundo conhece. O agricultor teve também um financiamento adequado, proposto pelo governo, em que ele tinha todas as condições para provocar a mudança que o Brasil precisava. Não era possível que nós tivéssemos autoabastecimento com aquela agricultura incipiente, não tinha capacidade de produção, a produtividade era baixíssima, e com esse avanço, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Hoje, nos orgulhamos muito, os órgãos internacionais já identificaram que o mundo terá em 2050 um mínimo de 10 bilhões de pessoas. O Brasil tem que crescer 2,4 vezes a sua produção nesses próximos 30 anos. Eu estou absolutamente tranquilo, sem haver necessidade de aumentar um hectare sequer, ou derrubar uma única árvore, nós temos condições de produzir este alimento que o mundo vai precisar em 2050. O senhor acredita que isso se deu também muito à tecnologia, né? Tecnologia e ciência, esse é o segredo, Alisson? Foi o segredo, sim. Tecnologia, ciência e muita correção, tanto na política pública, quanto na assistência técnica, creditícia e no trabalho para garantir aos produtores, por uma política pública sadia, sem subsídios, a forma de que ele se transformasse no grande competidor. A nossa tecnologia e o nosso conhecimento permite que nós usemos o solo, a planta, os animais, permanentemente por 12 meses no ano. É consecutivo. E aqui nós fazemos três safras por ano. Aqui nós temos vantagens que hoje colocam no mercado internacional o nosso produto. Primeiro, de melhor qualidade. Segundo, com preço mais baixo. E terceiro, exatamente por essa possibilidade de produzir o ano inteiro, com constância de oferta. Para mercado, esses três itens são fundamentais. Nós ganhamos o mercado porque fomos mais competitivos. Agora, quem é mais competitivo é a agricultura tropical e não a temperada. Qual seria o grande desafio para o agronegócio brasileiro? A gente está no caminho certo de políticas públicas? Como é que o senhor vê isso? O Brasil ainda é o grande produtor mundial que não tem seguro rural para as suas lavouras. Nós não conseguimos passar de 10% de garantia nas nossas lavouras. É muito triste isso. Isso tem que ser uma das políticas preferenciais para resolver isso mais rápido. E tem condições para isso. O outro ponto que eu chamo a atenção é a necessidade de o Brasil se organizar melhor internamente, evitar estes choques e divisões que estão havendo para refletir melhor lá fora um clima que não seja de brigas, de insegurança. Nós precisamos dar uma demonstração que especialmente o setor produtivo no Brasil está unido e que ele vai continuar independente das dissensões políticas. Isso nós não queremos. É preciso que o país demonstre que está limpando os erros que cometeu no campo político, no campo econômico e que nós vamos, cada dia, ser um país mais sério e mais competente. Polineira, eu quero falar um pouquinho também do prêmio, antes de encerrar a nossa conversa. Como é que aconteceu essa indicação? O senhor esperava e o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel da Paz. Imagina ganhar o primeiro vindo do agronegócio. É muito orgulho, é. É muita satisfação, né, Polinelli? Olha, Luiz, eu vou confessar a você que eu pessoalmente não esperava. Eu defendia, junto com meus companheiros, a posição de que o Brasil já merecia um prêmio Nobel. Afinal, sob segurança alimentar, o último que teve no mundo foi em 1970. A minha indicação partiu da generosidade de companheiros meus, que nós trabalhamos juntos há tantos anos. Eu fico constrangido, porque eu continuo achando, sinceramente, que este prêmio deve pertencer ao Brasil, e não a mim. Se eu ganhar, é evidente que eu estarei muito honrado e, principalmente, espero representar o Brasil ajudando nesta fase tão difícil que nós atravessamos. A gente, com certeza, está muito bem representado. A indicação aconteceu no início desse ano, mas o resultado sai já, já, no dia 8 de outubro, Alisson Paulinelli. Eu já estou na expectativa, imagina o senhor. Como é que está aí? Vamos torcer! Vamos torcer! Nós estamos na torcida, te desejo muita sorte e te agradeço mais uma vez.